Hoje em Rogue Legacy, olha a estagnação é real, vamos simplesmente tentar derrotar o chefe, não sei se isso vai dar certo E já imediatamente ganhamos um Hokage, ok, isso aqui já está começando bem definitivamente O filtro absolutamente não é, mas é, como vocês podem perceber eu tô com duas runas de corrida aplicadas aqui no lugar de vampirismo Porque pra que que eu vou precisar disso, sendo que é simplesmente uma corrida de porrada ali Eu vou simplesmente ir rápido aqui, porque isso deve facilitar isso aqui sem dúvida alguma Realmente ter uma espada maior seria também algo tremendo, mas já tremendo princípio aqui sem dúvida alguma Oh yeah, eu tenho também mais defesa, etc, isso é definitivamente algo E eu acabei morrendo super rápido aqui Meu, yeah, eu fui atingido mais do que qualquer outra coisa, mas... E a gente pode tentar recriar os herdeiros se a gente quiser E, ok, você tem uma chance de cada vez E é, olha só, a gente pegou o dragão aqui finalmente, que eu já cheguei a testar E, yeah, parece realmente melhor do que é, considerando o gasto de MT e etc E vocês vão ver porque, considerando que, tipo, você não pode nem pular Você simplesmente tem a possibilidade de atirar e etc Realmente já, tecnicamente, te ajudaria contra esse chefe Mas eu acho que, tipo, a maneira de você conseguir aumentar o dano que você faz É simplesmente, exclusivamente, se você aumentar a quantidade de dano mágico O que, yeah, não é exatamente a coisa mais prática do mundo Quer saber? Tô começando a achar que essa combinação aqui que eu tenho de tudo É bem válida para... Oh! E não, eu não posso simplesmente sair spameando É bem válida aqui, tipo... Yeah! Hmm... Mas eu acho que eu teria que, tipo, ficar farmando dinheiro por uma quantidade de tempo longa Pra isso realmente dar certo Ah, yeah, paladino tem defesa significativa, eu não tenho certeza Legal que eu não posso viver a quantidade de vida que eu tenho aqui Super legal, sem dúvida alguma Mas, yeah, vamos em frente Ah... Yeah, porque eu tentei jogar e peguei... pegar dinheiro Farmar baús com o rei Alguma coisa E, quer saber, o rei é alguma coisa definitivamente, é extremamente válido É o jeito que você simplesmente sai spameando um monte de coisa Ah! É tão fácil ele te atingir simplesmente ao correr É sacanagem Oh yeah, eu aumentei a quantidade de dano crítico que a gente causa bastante Também, o que é algo Ei, olha só, a gente chegou na segunda fase da luta Realmente gostaria de saber a quantidade de vida que eu tenho aqui Mas, é, isso não vai acontecer Meu, paladino até que tem uma quantidade bem grande de vida ali Mas, é, ok, então E o rei é nessa fonte Será que isso aqui vai ser algo razoável? Ok, você se teleporta aqui Ok Uh, extremamente deal Ali Ok, ele ataca Oh, você é super lento Quer saber? Eu gosto do fato de você ser super lento Ou não? Ok, quando ele ataca ali, aquilo acontece Certo Eu acho que eu potencialmente consigo lidar contigo Eu acho que, tipo, se a gente sair Oh Espameando magias também é algo válido Mas, hum Ok, isso Tá Tá sendo algo Oh, assassina com nanismo Quer saber? Eu acho que isso pode ser Bom, ou perfeito Ou a pior coisa do mundo Depende Sem dúvida alguma Mas, é Se você estiver jogando com assassino Significa Danos críticos Extremamente insanos Mas eu tenho que chegar mais perto Do chefe Então Ok, é 72 Oh, yeah Olha só Esses críticos Oh, yeah Significa que eu também tenho Quantidade de vida baixa O que Sem dúvida alguma Não é algo que me ajuda Ok Tentar atacar ele múltiplas vezes Por cada aproximação Não é algo Que funciona Ok, tudo bem Eu sem dúvida alguma Poderia Continuar Farmando Mas Hipermetropia Preocupante Sem dúvida alguma Aqui, mago Ahn Ahn Bárbaro Quer saber Isso parece Uma boa ideia Porque, yeah Rei Bárbaro tem defesa Sem dúvida alguma E defesa é bom Defesa é muito, muito bom Não sei se é bom o suficiente Pra eu acabar com Oi Chakran também Ahn Ahn Ok Ok Isso aqui pode ser a combinação da vitória Vamos ver Se de fato Isso é o que será Porque Oh, qual é? Ahn Oh, olha só Ok Chakran é super bom aqui Definitivamente levei Ahn Dão demais ali Mas tudo bem Ahn Ok Quantidade de DPS Não é alta Sem dúvida alguma Mas está indo Ok Agora eu vou parar de utilizar a Chakran Deixa para Ahn Outros momentos Sem dúvida alguma Ahn Será que dá pra você De alguma maneira Prever Quando ele vai Ahn Te atacar com a espada Se tiver uma maneira Isso realmente Seria algo bom Mas é Ok Será que eu vou conseguir Me recuperar completamente Aqui Não sei Não tenho a menor ideia Mas é Novamente acredito que As minhas chances São as maiores Aqui Yeah Tipo Você tem uma quantidade Tão alta De vida ali Que tipo Isso Ahn É algo definitivamente Algo muito bom Não simplesmente Ande na minha direção Isso é pura sacanagem Ok Yeah Não fique perto demais Quando ele te ataca Porque Isso significa que ele pode simplesmente Andar na sua direção O que é super Rui Oh yeah Acredito que isso aqui Será Uma vitória Devido a isso Honestamente Bem Mais cedo Do que eu realmente imaginava Mas tudo bem Ok é Se você simplesmente Ficar andando desse jeito Assim também Sem fazer nada Isso Realmente É um tremendo Um auxílio Ok Não encosta em mim E então Você Se vai Ei Oito minutos Ok Definitivamente Foi Bem mais rápido Do que eu acho Ah Ok Esse Esse final É Bem incrível Então você ganha um monte de dinheiro Como recompensa Yahoo Então nós temos créditos Oh O jogo Conta A quantidade De inimigos Que você derrotou Ok Não 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 Vou Pular Isso aqui Definitivamente Será que o jogo Mostra inimigos Que você não conseguiu Derrotar Uma única vez Também Eu não sei Mas isso seria interessante Sem dúvida alguma É Naturalmente Cada um dos chefes Só uma vez Mas É isso Eu acredito Que agora Existe tipo Uma second quest No jogo Porque tipo Eu simplesmente Não estava conseguindo Pegar mais baús Nem nada Em momento algum Então isso Atrapalhava Sem dúvida alguma Porque eu estava simplesmente Estagnando Só ganhando Desenho Dinheiro E etc Que não ajudava muito Ok É Nenhum retrato Derrotado Yahoo Será que é tipo Um retrato De um jogo Específico Ali Que Conta Eu não tenho a menor ideia Mas Tudo bem De uma maneira Ou de outra Nuestamente Esse jogo Tem Uma variedade De inimigos Razoável Poderia ser Um pouco Maior Sem dúvida alguma Mas é Definitivamente Isso aqui Foi inspirado Pelos créditos De Super Mario World E honestamente Todos os jogos Deveriam ter créditos Inspirados Em Super Mario World Meio que Bizarro Que as coisas Não funcionam Assim Mas tudo bem De uma maneira Ou de outra Mas Yeah Honestamente Jogar como Dragão ali Provavelmente É super bom Se você tiver Um build Específico Em mente Pra aumentar Bastante Dano mágico Etc A espada Que você tem Realmente Não importa Porque você Não utiliza A espada A não ser Claro Se você Utiliza uma espada De guarda E etc Então Colocar Coisa de movimento Também Não ajuda Muito Exceto Aumentar A velocidade E Yeah Eu não sei mais O que dizer Eu estou Simplesmente Cogitando Possibilidades Aqui É Todo mundo Derrotado Pelo menos Uma vez Ok E agora Nós chegamos No Dos créditos De verdade De verdade Legenda Adriana Zanotto 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 E isso é Rogue Legacy